E aí, mais um Tá No Lar. Vamos lá, vamos ver TV. É isso aí, galera. Se preparem que agora, ó, o bicho vai pegar. Tá começando o Tá No Lar. Acho de TV, ainda existe TV. Cachorra, vamos assistir uma televisão ou não? Quer ver a Ana Maria, né? Pra ver o louco. Vamos ver. Caramba, faz o quê? Uns quatro meses que é dezembro? Esse ano não acaba, não? Vamos ver os vídeos melhores e piores da semana. Tá no lar! E se você acha que o mundo gira ao seu redor... Ah, olha lá, Luninha! A véia! Acho melhor você ir ao médico, viu, papagaio? Por que, Ana Maria? Porque pode ser labirintite. A Maria é pro programa com piadinhas, né? Divertido. Essa piada é mais velha que a Ana Maria Abraga. Desconfie de alguém que conversa com o papagaio. Quer dizer, não sei, mas quem é louco. Ivete, uma coisa é fato. Você tá falando com a pessoa certa. Não é? É porque esse negócio de casar, eu entendo. Ah, você já casou muito, foi? É, foi o suficiente. Quantas vezes? Interessa. Tomou uma invertida. Cacetada, hein? O suficiente vai ter. O suficiente, o suficiente já vai atender. Isso aqui é tudo, entendeu? A Vê tá completamente louca. Na Maria Abraga, assim, ela foi casada com um monte de gente. Com o Tancamon, o Dom Pedro I, o Júlio Cedo, uma galera aí. Já começamos o SP1 com imagem ao vivo do Globocop. O Wallace Lara se arrumando lá dentro pra trazer o quê de informação pra gente? Wallace, boa tarde. Olha o sorrisinho, né? Vê se o comandante Hamilton dá uma dessa. Não dá, né? Solta a música do Galo aí! Ih, lá vem. Vai, duruca! Esse apresentador do meio-dia aí é só maluco, olha lá. O Siqueira lá tá fazendo escola, hein, mano? Sensacional. Sensacional. Véio, não pode ver uma tecnologia nova, fica desesperado, né? Ouve, gente, isso aqui tecla, aperta os botão mesmo. Esses apresentadores de jornal ultimamente, os caras estão tudo loucos. Vai! Aí, ó, isso é um exemplo do que não tem pauta o programa. Tá parecendo festa de firma isso daí. Me libertei daquela vida vulgar E eu levado estando junto a você Essa é a Fátima que a gente não conhecia, que o Bonner conhecia. Em tudo que eu faço É isso que eu vou ver Fátima Bernardes tá vestida de mosca, é isso? Sei que eu nasci pra saber Boa! O Lula Santos tá cantando a música da Rita Ali como se estivesse cantando a Il Sovai. Agora só falta você aprender a cantar. Nesse momento, a Rita Ali se revira no caixão. Entendeu? Tá viva, né? Você revira no sofá que você... Se as pessoas me param na rua e falam, bicho, aí eu vi no ensaio roubou um beijo dela. É verdade, o pessoal fica parando ali na rua pra saber disso. Que fazem surpresa, manda carro de som alto pra caramba na porta do trabalho da mulher. Boa, romanticão você, hein? Essa flechada foi forte. Queria emprestar um papel que o dente sujou de batom. Aí. Boa, sua boca tá suja de batom. Ó lá, tá vendo? Por enquanto, sua boca. Por enquanto, sua boca. O Faustão sugeriu no sexo oral na TV. O cara não teve vergonha de pedir a menina em namoro num programa de TV. Mas também não teve vergonha de fazer aquele remake ruim do Trapalhões. Então, beleza. Tá falando no celular? Vamos chegar aqui, ó. São jornalismo sem limite. O cara vai devagarzinho. P***nido, ó lá. Parece que ele tá chegando perto de um leão. Não vamos te mostrar, não, Paulo Vítio. Fica tranquilo. Não vamos te mostrar, não. Tá, corre, vem cá. Sério que precisou entrar alguém? Você que o repórter não pode entrar no vestiário com as pessoas peladas? O Fox Sport é o prânico do futebol, né? Eu quero invadir, tá nem aí. Vamos chamar o Bairros aqui. Tá pelado ali, pô. Ah, não, não tá nada. O negão da piroca. O Vítio Forter é o famoso manja-rola. Isso é que é alegreira e gaúcha. O cara tá fingindo que tá jogando, velho. Que maravilhoso isso aí. Imagina esse cara na fazenda. Bota um cuspe, 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 cuspe justos. Parece até aquele vídeo dos caras jogando videogame na periferia lá. Chuta, chuta! Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, com muito orgulho, meu grande amigo Tiririca. Deputado Tiririca. Primeiramente fora, em China. Eu subo nessa tribuna pela primeira vez. Os caras depois de sete anos vão falar, vamos ver. Vamos olhar um pouco o nosso país, vamos esquecer um pouco as brigas, vamos esquecer um pouco o ego. Tiririca, falando de ficar esperando uma piada, não tem piada nenhuma. Parece que é um programa do Multishow. Eu tenho certeza que nenhum de vocês passaram por isso. A gente sabe que todos nós ganhamos bem a trabalhar. Nem todos trabalham. Orra, Tiririca, aqui, ó. Parabéns. É uma vergonha muito grande, eu tô saindo decepcionado mesmo, mas cabeça erguida. Sai com a cabeça erguida, deve dar um puto trabalho pra levantar essa cabeça, né? Vamos olhar pelo nosso povo, pelo nosso país. Obrigado. O deputado mais sério da Câmara é o Tiririca. Chupa essa manga, mano. Eu acho que ele acabou falando o que muita gente queria ter dito, né? Eles tão vendo o vídeo, que eu também tô vendo, e aí eu tô analisando eles, vendo o vídeo que eu acabei de analisar. Complexo isso. Eu acho que sete anos pra perceber isso foi um pouco lento, então podia também ter percebido um pouquinho antes. Ah, Fátima, vamos começar a falar aqui o que demorou a ser percebido? Hã? Hã? Ele mesmo dizia, ele não conseguiu apresentar nenhum projeto e tal, mas eu acho que sim, foi uma marcação de posição. Ele falou, né, Fátima, que isso foi pra um palhaço. E quem tá falando é um palhaço de circo, né? Não, não, um palhaço de hospital, é o pior que tem, né? Fátima dando um finetado no Tiririca. Na verdade, a Fátima Bernardi tá alfinetando boa, né? Todo ex é palhaço pra mulher. Dinheiro é sempre bom e nunca é demais. Ah, olha aí. E hoje você tem uma grande oportunidade de ganhar uma grana extra sem precisar sair de casa. Como assim, velho? Uma puta venda e podre. Diretora, caiu meu dente aqui ao vivo. Meu Deus do céu. Bora, bora, que tudo acontece no Top Game, meu amigo. Caiu o dente da tia, dente podre, velho. Não escova. Mas o câmera tá rindo de mim hoje, né, câmera? Ei, meu Deus, olha, só acontece com o Gabi Levint. Molecada, então escova em seus dentes pra não acontecer o que aconteceu com a tia, tá bom? Fala tchau, Luna. Tá bom, tchau. Tchau, tchau.